Todo mundo sentando quietinho Todo mundo deitando no chão Dando as mãos, vamos brincar Ouça o seu coração Todo mundo fechando os olhos Todo mundo pensando em alguém Veja agora um lindo lugar Vamos brincar de sonhar Quanto mais a gente imaginar Quanto mais além Vamos ter mais histórias Quando acordar sonho de brincar Quem quiser pode dar um sorriso Quem quiser pode até encontrar Um novo amigo nesse lugar Feito pra gente sonhar Vale tudo que o sonho sonha Vale tudo que a gente quiser Nenhuma regra existe aqui Vamos brincar de dormir Quanto mais além